Diminuir o número daquelas cesarianas que não são necessárias. Esse é o objetivo de um protocolo de atendimento lançado pelo Ministério da Saúde. Fernanda engravidou pela primeira vez há seis anos. O obstetra concordou em fazer um parto normal. Mas não foi isso que aconteceu no final da gestação. Com 39 semanas ele começou a fazer um terrorismo comigo, de que eu não iria ter dilatação, teria que fazer uma cesárea de emergência e que isso ia causar um sofrimento fetal no meu filho. E no final acabei fazendo a cesárea mais por medo do que por necessidade. Fernanda buscou informações e a segunda gravidez foi diferente. Apesar da primeira cesariana, ela conseguiu ter um parto normal. Todos aqueles mitos que o primeiro médico colocou para mim, de que eu não teria dilatação, de que eu não conseguiria o parto normal, foram por água abaixo, porque eu tive dilatação, eu consegui um parto normal e quase sem intervenções médicas e foi muito bom. O caso de Fernanda está entre os que preocupam o Ministério da Saúde, que quer diminuir a quantidade de partos cesarianos desnecessários no país. Por isso, lançou diretrizes para orientar profissionais de saúde pública e gestantes sobre os casos em que o procedimento é necessário. A cesariana, quando ela é bem indicada, adequadamente indicada, ela salva vidas e é um procedimento seguro. Agora, quando ela é indicada desnecessariamente, ela pode submeter a mãe e o bebê a riscos desnecessários. A diretriz, em linhas gerais, ela busca orientar a categoria médica, os profissionais que realizam partos, sobre os benefícios, os riscos e quando está indicado o parto normal e quando a cesariana é indicada. Se for feita uma indicação de cesárea, sem a paciente estar em trabalho de parto, com 37, 38 semanas, corre-se o risco, às vezes, de tirar um bebê que ainda não está totalmente amadurecido, do ponto de vista pulmonar, e esse bebê, às vezes, necessitar de uma UTI, por conta de desconforto respiratório, a eficiência respiratória. Segundo as novas diretrizes, os serviços de saúde terão que informar as gestantes e os responsáveis legais sobre todos os riscos envolvidos na cesariana. O objetivo é aumentar a segurança dos partos no país e estimular o parto normal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que as cesárias estejam restritas, no caso do Brasil, a até 30% dos nascimentos, índice bem abaixo do registrado hoje no país. O Brasil vive hoje uma verdadeira epidemia de cesarianas. Na rede do SUS, são 40% dos partos que são realizados através de cesariana. Já na rede privada, chega a inacreditáveis 84% dos partos. Isso faz com que muitas dessas cesarianas sejam indicadas desnecessariamente, o que aumenta o risco para mães e para bebês. Os obstetras têm por obrigação, às vezes, não convencer aquela paciente que quer um parto cesariana a ter um parto normal. Mas no sentido de que deixe, pelo menos, a natureza agir, de que deixe o corpo dela dar um sinal de que vai acontecer aquele parto, ou seja, um início de trabalho de parto, esperar uma ruptura de bolsa, algum sinal de que realmente aquele bebê está na hora do seu nascimento. Obrigado. Obrigado.